E aí pessoal, beleza? Vou passar uma dica aqui rápida, tá certo? Para quando você está com problema de a máquina esquentando Geralmente é isso aqui, ó Tá certo? Geralmente é sujeiras Então, ó, viu o cara está trabalhando Prestem atenção Prestem atenção no painel Vai ter lá Temperatura de água Temperatura de óleo hidráulico O que é que você tem que fazer? Dá uma olhada, tá certo? Na temperatura da água Sempre trabalhando de olho nessas temperaturas Tá certo? E tem o nível do combustível Isso aí é outra coisa, não tem nada a ver Mas olha nessas temperaturas de água e de óleo hidráulico Geralmente quando está sujo aqui É porque esse é o radiador do ar-condicionado O radiador do óleo hidráulico E o radiador de água, né? Que é o arrefecedor, tá certo? O ELC, beleza? Esse aqui Hoje em dia já não se coloca mais água, né? Em algumas máquinas Algumas não, todas as máquinas As que estão para trás aqui é a água Beleza? Então dá uma limpada antes Antes que você ver essa sujeira aí Quando começa a girar a hélice Lá ela puxa tudo para lá Aí fecha e começa a esquentar Antes de você falar alguma coisa Tá esquentando Vem dar uma olhada aqui logo Antes Beleza? Dá uma olhada Se estiver tudo ok Beleza? Então é algum outro problema Vai ser parte de bomba d'água Vermelho vermelho novamente Então a gente tem que se cuidar antes Dar um paradinho para casa Se cuidar Porque a gente não sabia da manhã E a vida é assim Estou pouco rouco Dá para ver E um pouquinho Um pouco cansado Não sei se é a Covid ou não Sei que eu vou me cuidar Vou correr atrás Eu vou para casa Tá certo? E assim que eu puder Eu volto aí Então um abraço aí para vocês Que Deus abençoe a todos Vocês, famílias e amigos E tamo junto aí Tá certo? Logo estou voltando aí Com fé em Deus Amém